Cudia pra cudiar papai nova contratação como é o nome dele Júnior? aí tá certo meu patrão cudia cudia nova contrataçãozinha aí no GG Madoka aí é diferente primeira rotina do Badoka ele é ontem de noite aí tá por aí ó cudia Badoka depois de um deles são andadas de oito a oito dias botei na minha mão é duas, três vezes agora cudia é pra lascar agora cudia Júnior, cudia Júnior mas Badoka liga com isso não né Júnior? né Júnior cuja pa cuja tá por aí 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 tá por aí